Jean Yaman está comprometido e agora é sério. Não é que das outras vezes não era sério, mas agora é diferente. E ele mesmo falou já sobre isso. Tá curioso? Quer saber com quem é esse compromisso? Será que você consegue adivinhar? Vamos ver. Antes fica aqui comigo do início até o final que eu já conto pra você. Antes eu só peço e é bem rapidinho que você vá deixando nesse vídeo aquele like super especial que contribui muito para o meu trabalho. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados. Bora então descobrir com quem Jean Yaman está extremamente comprometido de corpo e alma. Em uma relação bem séria e fiel. Não sabe ainda? Então você parou de assistir as postagens aqui no canal. Calma o coração, não imagine coisas, não entre em surto. Esse compromisso do Galã Turco é simplesmente com seu novo projeto El Turco. Ele anda se dedicando de corpo e alma. Bora relembrar as últimas palavras do Galã Turco numa carta aberta aos seus seguidores. E depois eu vou falar mais sobre essa dedicação de Jean Yaman. Entre tantas coisas que ele falou, vamos prestar atenção nesse trecho. Profissionalmente tem sido um período particular da minha vida que requer o máximo de foco, autodisciplina e sacrifício. Consequentemente, tendo a viver a altura, tentando evitar distrações o máximo que posso. Essa parte é importante. Ele fala sobre esse projeto. Olha só, é algo completamente outro nível. E está a correr perfeitamente. Espero que eu vá dar orgulho a quem me amou. E confiou em mim. Essa é para todos nós. Com certeza ficaremos mega orgulhosos. Mas está vendo a dimensão desse projeto? E eu trago para vocês mais uma matéria que fala sobre esse mergulho total de Jean Yaman em El Turco. Também está rolando aí algumas fotos do possível set de El Turco. Eu já mostrei algumas que também andaram circulando por aí. Daqui a pouco eu vou mostrar outras. Mas vamos então a essa matéria. No site Torre 7, a estrela turca está atualmente ocupada na Hungria com as filmagens de El Turco. E olha o que ela nos fala. Jean Yaman está comprometido de corpo, alma e mente com seu novo empreendimento cinematográfico. O ator já está há quase dois meses em Budapeste, na Hungria. Ocupado nas filmagens de El Turco, produção internacional da Disney Plus, na qual interpreta o general do Império Otomano, Balaban H. Outra notícia positiva que você também já deve saber, e o site aqui confirma, né? É que Viola Comemari também foi confirmada sua segunda temporada. Luca Bernabéi, CEO da Lux Video, anunciou que a segunda temporada já está em andamento. Além disso, em entrevista à fanpage, a roteirista Helena Bucassio, ele revelou alguns antecedentes importantes sobre o segundo capítulo de Viola Comemari. Serão seis noites novamente, no horário nobre, e 12 episódios de 50 minutos. Por meio de Viola Vitale, gostamos de dizer que você pode ser linda, inteligente, a uma mulher de carreira, ter uma vida, um trabalho complexo e não abrir mão de sua femininidade. E da força, aquela deriva. É uma série da qual nos orgulhamos e que construímos peça por peça como atriz. Francesca Kilemi, que cresceu conosco e faz parte da nossa família. E agora, compartilho com você supostas fotos aí do set de El Turco. Dá uma olhada. Acho que talvez alguma delas eu já tenha mostrado pra você. Mas aí, eu vi que tem uma variação diferente. Andar circulando por aí, mas a gente não tem aquela certeza absoluta que esse é o set de El Turco. Importante relembrar isso. Então, é isso, pessoal. Levou aquele sustinho? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Deixa aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Fui!